Samba Conecto na roda é pra samba E cantar Ciranda, cirandinha, vamos cirandar Eu fui no Tororó e água não achei Achei um lindo gato, um beijo atirei Atirei, beijo no gato Lá vem o papo assiste com seu violão Samba crioula com empolgação A rosa fez as paz com cravo brigão Porque samba, Lilê, tá doente Tá com a cabeça quebrada Samba, 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 o Lilê Samba com a criança doida lá Samba, 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 o Lilê Samba com a... É difícil dizer Qual de nós tem razão Nosso caso de amor não pode se acabar Grupa e raça Foram simples momentos Em frações de segundos Nos deixamos levar Por esse ódio que é do mundo E destrói qualquer relação Transformando em cinzas O povo atende de toda a paixão Do sentimento de posse Suja desconfiança Para o nosso da separação Você refletiu Não foi radical Eu também lutei Pra combater o mal A paz vem se renascer Ser feliz é fundamental Ah, se eu pudesse gritar Pro mundo inteiro ouvir Exataria esse nome E deixaria fluir Que a voz é um sentimento Dos que não sabem amar Pois quem ama na verdade Tem que confiar Pois quem ama na verdade Tem que confiar Pois quem ama na verdade Tem que confiar És inigualável na arte de amar Sou tão feliz que até posso afirmar Já mais me viro o amor assim Vem ganhar cedo e dentro de mim Do sentimento que eu sempre tem Do desamor sofri Confesso que chorei Confesso que chorei Foi bom surgir você Pra nem abrir o meu coração Me induzir de novo a paixão E outra vez me fazer sorrir A solidão se afastou Enfim Tudo que eu quero é ir mais além Pois encontrei o amor Com a vida estou de bem Que a lua Que a lua Que a lua venha nos iluminar E o sol para nos aquecer Pois quando a brisa da manhã chegar Irá fortalecer Ainda mais A lua Vou sonhar Então Que a lua Que a lua venha nos iluminar E o sol para nos aquecer Pois quando a brisa da manhã chegar Irá fortalecer Ainda mais A união Vou sonhar Então E vou Vou sonhar Então Vou sonhar Que culpa tenho eu Vou gostar de falar de amor Olha o meu coração Não consegue aceitar a dor O que posso fazer? O que posso fazer? Esse meu sentimento é tão lindo E com luz a brilhar Nos caminhos floridos da vida Há um grande lugar Muito bom pra viver Muito bom pra viver Onde se pode ter Jacarefa Gua A certeza que existe a paz É um grande lugar É um grande lugar É um grande lugar É um grande lugar Muito bom pra viver Onde o seu pode ter Com certeza que existe a paz É pra cima de mim Onde eu peito em mim Os encantos do amor E esse é o meu coração Agradeço a Deus por saber A diferença que se sente bem e mal Nada posso fazer Se o mundo está chegando a seu final O ódio é uma chama Que a mente humana tem se alimentar Mas eu não me deixo influenciar Mas tenho amor pra dar É um grande lugar Muito bom pra viver Onde você pode ter A certeza que existe a paz É o espaço sublime Onde eu peito em mim Os encantos do amor E esse é o meu coração Uma vaga lembrança Que usava trança e um laço de fita Jeitinho dengoso Beijinho gostoso Que dava saudade Saudade Uma princesa com muita certeza No dia de amanhã Não lembro do seu rosto Do pouco do seu rosto Do meu desgosto Não me lembro mais Do rosto daquela mina Não me lembro mais Ela ia ser A dona da minha sina Onde andará Meu Deus Aquela menina Não me lembro mais Não me lembro mais Do rosto daquela mina Não me lembro mais Não me lembro mais Ela ia ser A dona da minha sina Onde andará Meu Deus Aquela menina Ah, se tivesse amor por mim Eu não ficava assim tão só Feito um animal ruim Amarrado num cipó Se você dissesse sim Seria tudo bem melhor Mas você diz não E assim O meu fim será pior Até preces em latir Rezeio de cedicó Se tivesse dó Se tivesse dó Você voltaria amor Você voltaria amor E se tivesse dó Se tivesse dó Se tivesse dó Você voltaria amor Você voltaria amor Esse tivesse dó Se tivesse dó Tá doendo tanto Tá doendo tanto Amor A saudade do amante Fere o peito tanto Muito mais Que qualquer outra dor Juro eu não sabia A flor E sentir saudade É morrer aos poucos Louco Fora da realidade Vamos, gente! Se tivesse dó Fala comigo, bebê Você voltaria amor Você voltaria amor E se tivesse dó Se tivesse dó Se tivesse dó Você voltaria amor Você voltaria amor E se tivesse dó Mas não há flores no jardim Mocô, maçã, nasceu de ló Já fui cedo, já sou citim Tudo é triste ao meu redor O meu lar é um cutiquem Bebendo esquecer bem melhor Me perdi, não sei de mim Se você tivesse dó Eu que nasceria assim Se você tivesse dó Se tivesse dó Não há flores no jardim Você voltaria amor Você voltaria amor E se tivesse dó Se tivesse dó Não há flores no jardim Você voltaria amor Você voltaria amor Se tivesse dó O que fazer com o meu coração Vamos lá, aranha Olha, a má paixão chegou Sem dizer nada E ensinou pro meu viver E o dono da dor sabe o quanto dói Nem jeito não ofendor Qualquer amor pode entender O poder de foda a paixão Porque a realidade é dura Mas é aí que se cura Ninguém pode imaginar O que não viveu O que não viveu Queria felicidade Não pra me apaixonar Por medo desse amor bonito Me fazer chorar Eu não sabia Eu não sabia, Senhor Mas a demais é do amor Tá doendo demais Tá doendo demais Me enxergando com a minha paz Amar, caixou sem perdação Eu não sabia Eu não sabia, Senhor Mas a gente ganha de amor Tá doendo demais Me enxergando com a minha paz Me enxergando com a minha paz A saudade bateu no coração Aveguei na corrente da recortação Uma louca vontade de recomeçar Emenda a nossa coxa de algodão Aqueceu nosso amor pra tributar No freio da solidão A saudade, a saudade bateu no coração Aveguei na corrente da recortação Uma louca vontade de recomeçar Emenda a nossa coxa de algodão Aqueceu nosso amor pra tributar No freio da solidão Só agora infelizmente analisei De uma importância no meu mundo Quanta falta você faz no meu bebê Porque o bem haverá de ter de não sofrer O jeito de não ficar sempre a chorar Se o fim justifica o meu Você pode perdoar O bem haverá de ter de não sofrer O jeito de não ficar sempre a chorar Se o fim justifica o meu Você pode perdoar Tudo nobre É o seguinte Se o Guineto estivesse por aqui Ele ia cantar assim pra gente Essa eu vou mandar pra galera do Caxambi lá Amigo e Neto Adalto Magali Capri Três maravilhosos Mas nada Nada Me faz sofrer Quando estou estendido em suas mãos Não consigo medir a dimensão Não me deixe perdido nesse mundo tão Vem me fazer sorrir Eu espero a sua rendição Não demore com a sua decisão Me confesso feliz em suas mãos Veja bem O amor É dinheiro para se querer guardar Abre o seu gatilheiro Pra você se despertar E vem Te estarei Esperando você Dessa eterna proximal Abre o seu Sentimento Tempo não Pai o outro chão E vem Nada Nada Me faz sofrer Quando estou estendido em suas mãos Não consigo medir a dimensão Não me deixe perdido nesse mundo tão Vem me fazer sorrir Eu espero a sua rendição Não demore com a sua decisão Me confesso feliz em suas mãos Veja bem Veja bem O amor É dinheiro para se querer guardar Abre o seu cativeiro Para poder me libertar E vem Eu estarei Esperando você Dessa eterna prontidão Abre o seu sentimento Tempo não Pai o cristão E vem E vem, não, eu não vejo razão para se dividir Que bonito, doutor E nessa de viver o amor, não se deve Guardar, liberte do seu coração o medo da desilusão Pois amar, é se dar pra valer, correr os caminhos E o doce prazer, envolver, deixa frio Um sentimento dentro de você E quem disser, isso é fantasia É porque não fingiu, o peito acreditou Pois no caso, Deus sequer foi feliz É um padrinho sem barca de giz Vai buscar quem de fato lhe deu valor Com certeza, pode ser mais um vencedor E essa mensagem sirva de exemplo Pra você não vegetar O tempo, vai buscar quem de fato lhe deu valor Com certeza, pode ser mais um vencedor Essa mensagem sirva de exemplo Pra você não vegetar O tempo, vai buscar quem de fato lhe deu valor Pra você não vegetar O tempo, vai buscar quem de fato lhe deu valor A pura semente, vai buscar quem de fato lhe deu valor O tempo, vai buscar quem de fato lhe deu valor O tempo, vai buscar quem de fato lhe deu valor O tempo, vai buscar quem de fato lhe deu valor O tempo, vai buscar quem de fato lhe deu valor Quem mata Quem mata o amor na semente merece sofrer Quem mata o amor na semente merece sofrer É o seguinte, tudo nobre É o seguinte, sabe que a gente é a nossa parceria Eu, você, Vaguinho Nosso amigo maravilhoso Netinho de Paula Nosso outro amigo maravilhoso Salles André Esse teio, nós estávamos gravando o programa da Xuxa Eles foram pro camarim Fizeram uma música maravilhosa E mostraram pra galera do Grupo Raça E olha que música linda Sei que não posso mais te perder Pois meu prêmio foi te ganhar Sem você muito tempo eu fiquei Ainda bem que eu te encontrei E provei do sabor de te amar No avesso da vida eu vivi É o coro Eu vivi Mulher que travesso na rua Sem você eu voltei a sorrir E na hora da gente dormir Eu viajo contigo pra lua É gostoso acordar com você Com você Seu jeitinho tembroso me chama O abrigo do teu coração É o prazer que cendeia a paixão E de novo a gente se amar O teu gemido O teu gemido É quem me faz enlouquecer O teu ouvido Eu falo coisas sem pensar Sou teu escravo sim Pra te satisfazer Gato manhoso Gato manhoso Dominado por você O teu gemido O teu gemido É quem me faz enlouquecer O teu ouvido Eu falo coisas sem pensar Sou teu escravo sim Sou teu escravo sim Andrezinho Andrezinho Alô Andrezinho 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 Começamos cedo Andrezinho Doutor não pode falar isso Tá bebendo água né Doutor Não pode Não é brincadeira amor Alô Doutor Doutor tá na cara Quando sinto teu calor Desperta tanta tara Tô na terra Estou no céu O mal é infinito O que enrola tem as luzes faz chão Não há nada mais bonito não E se teu jeitinho de amor a toda hora Não faz mal E se teu carinho te encher A minha bola é legal Fico todo derretido amor Vem ouvir você falar Ah moleque Ah moleque Sei que você veio nesse mundo Pra me dar prazer Ah moleque Ah moleque Ah moleque Sei um dia desse Quanto é de nada vai me enlouquecer Mais uma do dedé Amor Estou sofrendo Passando um pedaço Estou merecendo Perdoa meu doce amor Me ensina a voltar que eu vou Chega de tanta dor Chega de sofrer Perdoa meu doce amor Me ensina a voltar que eu vou Chega de tanta dor Chega de sofrer Ah meu amor Meu amor Amor Estou sofrendo Passando um pedaço Estou Perdoa meu grande amor Me ensina a voltar que eu vou Chega de tanta dor Chega de sofrer Sofrer Se você me der mais uma chance No futuro Já seguro Não tá mais amor Eu juro Você vai chorar por mim Você não vai chorar por mim Não vai Não vai Não vai Se você me der mais uma chance No futuro Já seguro Não tá mais amor Eu juro Você vai chorar por mim Se você me der mais uma chance Se você me der mais uma chance Depois não vai dizer Que a gente se perdeu E nem me perguntar Como isso aconteceu A gente dava não Ninguém foi mais feliz Não tinha amor maior De samba passando o risco Não teve amor maior Não teve amor maior Ninguém foi tão melhor Ninguém foi tão melhor Como é que eu vou esquecer Você Como é que eu vou fazer Não teve amor maior Ninguém foi tão melhor Como é que eu vou esquecer Você Eu desejo Vai esse avião Minha alma fina Deita em suas mãos No coração É uma cantiga Cuida bem do amor Do meu perdão Lindas meninas Deixa o céu no chão E Deus pro perto Quando eu sinto em paz A tudo certo Me espera que ninguém alcança Me abraça Criança O amor é só pra quem merece E por isso pede que eu regresse A saudade é o mesmo que uma prece De amor De amor De amor Beleza, né? Oh 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 Tô precisando me acertar Que meu amor Tô na lista pra votar Que nem eu Tanta demanda Tanto papo Tanta onda Da pressão Que eu me aceito Eu tomo a tua Com tanta saudade sua Querendo voltar pra casa Do amor O amor que eu deixei Por nada Faço tudo Tudo o que preciso For Pra começar O que você Por mim passou Vai ser teu nego Novamente No cama Pra ter de frente Agora eu vou Linda senhora Linda senhora Que tá pelo mundo afora E já não estou mais sozinho E já não estou mais sozinho E já não estou mais sozinho Na dança Da ilusão Nada melhor Que o perdão Tô ouvindo o som do bolejão 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 Amor Minha trilha mista Damos André C Sinfonia de calçada Amor Sem paixão não vale nada É uma história abandonada Mas não quer mais pra Compor Amor Amor É pesar por paz e nada Amor Doce inimigo Sabe quando o coração Foz de perigo Seu poder de sedução Sempre tem razão Porque Quando não se pode com saudade Pode que ser amor Quando não se pode com saudade Pode que ser amor Só que embora a gente chora Pode que ser amor 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 Quando não se pode com saudade Pode que ser amor 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 Quando não se pode com saudade Pode que ser amor Só que embora a gente chora Pode que ser amor Amor oscillator Pode que ser amor Sem poder de sedução Tchau, tchau, tchau.